A todo instante Bate saudade Bate saudade No coração A todo instante Bate saudade Bate saudade Dessa paixão Naquele baile Conheci o meu amor Olhos nos olhos Foi assim que começou Dancei com ela Logo estava apaixonado Seu rebolado Me enfeitiçou Ficamos juntos Por toda madrugada Não conto mais nada O bicho perdou A todo instante Bate saudade Bate saudade No coração A todo instante Bate saudade Bate saudade Dessa paixão É muita saudade É muita saudade Meu senhor Ela tá muito bom Ela tá muito bom E foi desaparecendo Já faz muito tempo O que faço agora Não sei seu nome E não sei onde ela anda Sofro pra caramba A toda hora A todo instante Bate saudade Bate saudade Bate saudade No coração A todo instante Bate saudade Bate saudade Dessa paixão Oh meu Deus Onde eu vou achar Essa mulher A toda hora A todo instante Bate saudade Bate saudade No coração A toda hora Bate saudade Bate saudade Dessa paixão A todo instante Bate saudade Bate saudade No coração A todo instante Bate saudade Bate saudade Dessa paixão